E já estamos no segundo dia deste grande acampamento no Tujal Devo dizer que todos os jovens despertaram antes dos seus alarmes, é verdade Eles já estavam de pé, ainda nem se via o sol Depois chegou a hora do pequeno almoço e depois do pequeno almoço tivemos o tempo radical com Deus Seguindo de uma aula de kickboxing, defesa pessoal dada pela Yolanda Guedes Esta grande professora que ajudou todos a dar uns choquinhos também Depois do almoço fomos todos para a quinta da regaleira situada em Sintra, na Serra de Sintra Assistiram a uma peça de teatro Alice no País das Maravilhas Com uma versão diferente daquelas que estamos todos acostumados a ouvir nas nossas histórias infantis E aí E aí Depois do regresso Alto Jal Mais um tempo de diversão, conversando com os outros, conhecendo um pouco mais Já que estamos no segundo dia Depois chegou a hora do jantar, uns grelhadinhos, mais uns gelados para amansar as barrigas E agora terminamos com algumas atividades dentro do restaurante Uma delas é um amigo secreto, tem o nome de alguém que está no acampamento E tem que descobrir ao longo da semana quem é essa pessoa e enviar-lhe cartas E essa pessoa tem que descobrir quem eles são Foi bom, divertimos-nos muito, fomos ver um teatro e eu que sei Epá, a dança das cadeiras foi fixe, está tudo, tudo, tudo a ser muito louco Foi muito divertido, fizemos muitas coisas, está a ser fixe Está a achar que está a ser bom, está a ser fixe, está a ser divertido Achei muito fixe, fizemos muitas brincadeiras e divertimos-nos muito Agora continuamos com o jogo das cadeiras e mais atividades vêm aí E claro, depois de seguida, o que é que vamos fazer? Dormir, porque temos outro dia cheio de atividades amanhã E aí E aí Música